Senhoras e senhores, eu apresento a oitava maravilha do mundo, o primeiro e único Pinocchio! Oi, papai! Carambolas! Quase um menino de verdade. Dá uma voltinha, deixa eu ver você. Eu vou estar bem aqui quando você voltar. Pinocchio está correndo solto pelas ruas sem uma consciência. Dá pra imaginar a profusão em que ele pode se meter? Eu que não ia querer isso na minha consciência. Todo mundo que existe quer ser alguém na vida. Mas só quero ser real. Mas por que você quer ser de verdade? Se você pode ser... Famoso! Já era pra Pinocchio ter voltado pra casa. Pinocchio! Você não vai ser mais um boneco. Isso eu garanto. Pinocchio, seja valente. Sincero. Generoso. Você sempre será o meu menino de verdade. Uma mentira é capaz de mudar uma pessoa Pinocchio. O que está acontecendo, Grilo? Parece que é a magia da fada. Bate na madeira. Que coisa estranha. Alguém é o que você perde? Nobody dá o seu membro wiadomo aquilo teria. Quindi... Que coisa estranha você daqui para mim? Como um novo...